Olá para você que acompanha a programação da TV Andradas pelo canal 36 e também pelas nossas redes sociais. Gostaria de agradecer já também aos nossos apoiadores, Scarnavac Radiadores, Caso e Carnes do Massinho e Uniforte Supermercados. Esse espaço aberto para levar informação para você sobre esse momento delicado que o mundo vive com a pandemia do coronavírus. O nosso convidado aqui de hoje é o presidente da Unimed aqui em Andradas, Alcio Contri. Doutor Alcio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por receber o nosso convite. Obrigado, é uma satisfação poder participar mais uma vez do programa e ter-se algumas orientações e prestar alguns esclarecimentos dos serviços prestados pela nossa empresa Unimed. Vocês vêm com novidade para Andradas. Nesse momento que muitas dúvidas surgem em relação ao coronavírus, muitas pessoas às vezes têm um pouco de receio. A recomendação é não procurar o pronto-atendimento, procurar só em casos graves mesmo, mas a pessoa às vezes à noite tem alguma dúvida. E como buscar orientação, doutor? Então, a Unimed Andradas, pensando exatamente nessa tua dúvida. Então, nós fizemos um contrato com a Unimed do Brasil, que se chama Unimed Fone. O que é Unimed Fone? A pessoa vai ligar o cliente Unimed, que tem a carteira começando com 295, que assinou o contrato por Andradas. Por exemplo, tem pessoas que moram em Andradas, tem Unimed, Unimed Posto, Unimed Fora. Esses clientes não. É só os clientes que têm Unimed de Andradas, que assinou o contrato com a Unimed Andradas. Então, na carteira começa o número com 295. Esses clientes vão poder ligar precios 0800 a partir da manhã. E esses 0800 a cliente vai prestar, é uma teleorientação. Não é uma teleconsulta, é uma teleorientação. Então, toda dúvida que você tiver sobre coronavírus, vai ter um número. Ah, eu estou com tosse. Eu vou no pronto-socorro, vou no meu médico, fico em casa, espero passar. Você vai ter um número para você ligar e nesse número ele vai ter, é profissional médico que vai atender, não é técnico, é médico. Então, na hora de descartar, você vai ter que perguntar o número da sua carteira, você passa o número da carteira. E aí ele vai dar o quê? Ele passa para um profissional médico te atender. Esse médico vai prestar as orientações, todas que a gente precisa. Inclusive, claro, nessa fase inicial, são três meses. Como é que isso vai funcionar? Então, para os três primeiros meses, a Unimed está bancando isso, o custo, para todos os clientes Unimed. Então, todas as pessoas que têm Unimed Andradas vão poder ligar lá e tirar dúvidas sobre o quê? Sobre coronavírus, que é... Por isso que nós fizemos isso agora, para ter um canal de acesso digital, por telefone, sem ter contato. Evitado ir no pronto-socorro, ir no consultório, evitar os locais. Então, isso faria com que o cliente Unimed entre em contato sem precisar ir presencialmente a um profissional. Mas que tipo de orientação esse canal vai prestar? Então, ele vai prestar orientação, por exemplo... Não só do coronavírus, né? A pessoa está com outro sintoma, com outra dúvida, pode ligar. Exatamente. Então, assim, tudo sobre coronavírus, a pessoa pode ligar lá, vai ter as orientações. Mas a pessoa ocorreu um acidente em casa. Ah, minha mãe caiu e quebrou o braço. O que eu faço? Um acidente qualquer, machucou, cortou o rosto. O que eu faço? Que orientação? Isso é uma coisa, dúvida, muito comumente, que acontece com a gente, de noite, nos finais de semana, nos feriados. Porque a gente não tem para quem se socorrer. Nessa hora, assim, ah, vou levar no pronto-socorro, não vou levar no pronto-socorro. Então, o que que faz? Então, ele dá uma orientação sobre qualquer tipo de acidentes. Também dá orientações para pacientes crônicos, por exemplo, diabético, hipertenso, problemas pulmonares. Por exemplo, um exemplo bem simples. A pessoa tem diabetes. Ela fez a glicemia do dedo. Tomou remédio 8 horas. 10 horas, fez a glicemia. Deu alta. E aí? Sábado. Tomo outro comprimido, não tomo. O que que eu faço? Ligo para quem, vou no pronto-socorro. O que que vai? Então, vai ter um profissional que vai orientar. Faz isso, faz aquilo. Estou com falta de ar. O que que eu faço? Ou, senão, tu vai ter outros problemas, assim. Por exemplo, tomei um remédio para a pressão. Está ficando vermelho e as minhas mãos estão coçando. O que que eu faço? Paro o remédio, continuo tomando, vou para o pronto-socorro. Então, eles vão passar orientações sobre, então, acidentes pessoais, patologias crônicas, hipertensos, diabéticos, né? Pessoas que estão com risco de vida. Pessoas que estão ansiosas, pensando no risco de suicídio. Então, vai ter um profissional para orientar, para conversar com essa pessoa, para orientar, né? Efeitos colaterais de remédios. Que é muito comum, às vezes, de tomar um remédio e começa a ter um sintoma. Ela tomei o remédio, quando eu estou inchando. E agora? O que que eu faço? Final de semana, sábado, sexta-noite. Quer dizer, eu espero até segunda, não espero. Então, tu vai ter um número, tu disca lá, o profissional vai te orientar. Não, tu faz isso, faz isso. Não é um local que vão te fazer tratamento médico. Mas é um local que a pessoa pode medicar por telefone? Eles vão te fazer orientações por telefone. Eles não vão fazer tratamento medicamentoso. Eles não estão com a reação alérgica. Eles não vão passar. Ah, não, tu vai lá farmácia, vai fazer um solucortefe, assim, assim. Isso eles não vão fazer. Ah, mas a criança está com uma temperatura de 38, o que que eu faço? Sábado e noite. Não. O que remédio você costuma dar para ele? Ah, eu dou novalgina. Ah, então tu dá tantas gotinhas e leva para o pronto-socorro. Então, ele passa a orientação do que fazer. Eventualmente, alguma medicação simples, básica, eles orientam. Mas caso contrário, não. Eles não vão fazer tratamento médico. É orientação, basicamente. Outra orientação é quanto a exame diagnóstico. Por exemplo, ah, eu vou fazer uma tomografia. Preciso de jejum? Não precisa. Preciso tomar laxante? Não precisa. Vou fazer ultrassom. Preciso chegar com a bexiga cheia? Não preciso. Vou fazer uma tomografia da cabeça, mas será que precisa de jejum? Ninguém falou nada. Porque, às vezes, é tão implícito para o médico profissional que pediu uma tomografia que não precisa de jejum, não precisa de nada. Mas, às vezes, a gente fica em dúvidas. Então, vai ter quem nos oriente exatamente para isso. Então, são informações sobre isso. Então, a pessoa tem uma dúvida sobre... Ah, estou com a dor no peito. O que eu vou fazer? Nossa, eu estou com dor no peito. Mas será que é infarto? Não é? O que eu faço? Tu liga lá, o pessoal. Não, estou com isso assim e assim. O médico vai orientar. Faça isso e isso. Eles vão passar uma orientação. Então, foi feito isso nessa fase para os clientes unimédicos. Então, todos nós passamos um programa para o cliente ligar lá. A Unimed vai divulgar isso, toda a sua mídia no portal da Unimed Andradas vai ter o número oficial lá, que é 723-33-33. 0800. 0800. 0800. 723-33-33. Então, isso não tem custo. O cliente Unimed, nos três primeiros meses, é gratuito, é por conta da Unimed. Bom, passou, passou três meses, como é que nós vamos fazer agora? Pô, gostei, pô, é ótimo. Isso vai ser tanto para as pessoas físicas, as empresas, todos que têm plano Unimed. Passou três meses, aí eu quero aderir a isso. Bom, passou três meses, a Unimed vai... Isso tem um custo, mais ou menos, a Unimed contratou a empresa, pagou por isso. Então, a Unimed tem um custo. Os três primeiros meses, a Unimed vai bancar esse custo. Depois de três meses, como é que vai ser? A Unimed vai mandar um boleto, tu vai ter teu boleto normal, que tu recebe o teu plano. E vai vir um boleto adicional de mais ou menos, não temos o valor mais preciso ainda, mas no máximo R$3,00. Mais ou menos um pouquinho, R$3,10, R$2,80, é uma faixa, sim, o valor mais ou menos, a média disso, mais ou menos, o valor. Tem algumas Unimed aí, tem Unimed que fazem R$3,30, tem uns Unimed que fazem R$2,90. Então, em mais ou menos, em torno de R$3,00 o custo, vai ter um boleto adicional. Vai ser mandado um boleto adicional. Se a pessoa pagar o boleto adicional, automaticamente aquilo funciona como ela assumir isso que ela quer o plano, que é esse teleatendimento e vai continuar tendo teleatendimento, teleorientação para o Unimed Fone. Mas se ela, ah, eu quero contratar a Unimed, a pessoa vai e contrata. Quem tem plano de saúde pode contratar, quem não tem plano de saúde de média não pode contratar isso. Só quem tem o plano que pode ter esse adicional no plano de saúde. A gente percebe que esse momento que o mundo vive, essa questão da pandemia, são novas tecnologias que vêm surgindo para ajudar cada vez mais as pessoas a tirarem dúvidas, a se informarem e deixar o trabalho médico mais próximo da população, não é, doutor? É, esse que nós estamos comentando antes, é assim, isso é o primeiro passo de uma sequência que vem para ficar. Teleorientação, que é esse tipo aqui, a teleconsulta, que também vem para ficar. Hoje já tem as empresas de diagnóstico, por exemplo, tomografia, ultrassons, ressonância, normalmente são telelaudos, ou seja, tu manda o exame para alguém, ali dá um laudo e volta o laudo. Então já está tendo, a empresa de UTI, por exemplo, que fazem, tu está com o caso na UTI, está com o paciente na UTI, a empresa, tu manda para a empresa, a empresa, tu faz o contrato com a empresa, a empresa passa a orientação. Tu discute o caso com o médico lá de São Paulo, ele vê os teus exames do teu cliente e tudo, vê os parâmetros e passa as orientações. E também as nossas teleconferências, tele reuniões, as coisas também vêm para ficar. Então toda a parte de comunicação à distância, hoje, com a crise do coronavírus, ela veio para ficar. Telemedicina é uma realidade muito longe nossa aqui do interior hoje, ou o senhor vê que no futuro pode acontecer também? Eu acho que não, é uma coisa próxima e muito próxima. Por exemplo, já está tendo teleconsultas, que seria outra opção que a Unimed Andradas tinha para orientar as pessoas que necessitam do Covid, teria a teleconsulta. A pessoa ligaria no número e faria a consulta para o Covid, que era outra opção, mas o custo era muito elevado para a Unimed Andradas ainda. Então isso nós vamos esperar um pouco, mas a sequência nossa, nós vamos ter a teleconsulta. Um praudo, eu acho, no máximo seis meses, nós teremos a teleconsulta na Unimed Andradas, para os clientes da Unimed Andradas. Doutor, para quem está em casa, vale deixar a prevenção. A gente vê casos em São João da Boa Vista que vem aumentando o número de casos do coronavírus, são oito casos. Em posse de causa, tivemos uma morte aí suspeita, ainda estão investigando se vai ser confirmada ou não. Tivemos um caso confirmado de coronavírus em Impulhuna. A região nossa tem casos, a população de Andradas também tem que tomar seu cuidado, isso, claro, para evitar uma doença, né? Com certeza. Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que falar, que a gente tem que fazer a nossa parte. Então os cuidados, os cuidados de contato, né? Aquela distância de dois a três metros, se for ficar mais perto, usar máscara, tá? Usar máscara, aí são orientações que têm que ser feitas. E esse achar que está morrendo um monte nos Estados Unidos, que é lamentável, né? Como aqui na região também, que isso não vai chegar em nós. Infelizmente, nós temos que fazer a nossa parte, tentarmos evitar que isso chegue em nós. Mas a possibilidade que chegue em nós, em nossa cidade, e todos nós, profissionais da saúde, é muito grande. Então nós temos que tentar fazer a nossa parte, ajudar a população no máximo que nós pudermos, para evitar que isso seja mais grave do que já é. O senhor, como profissional médico, é importante as pessoas que forem à rua usarem máscara, evitarem os contatos, os cuidados simples de higiene. São maneiras simples que podem prevenir muita coisa, né? Com certeza. Hoje em dia, isso, claro, as máscaras estavam em falta, estavam dificultando, mas a maioria das condutas que nós temos brasileiros, nós temos hábitos, chegar, abraçar, cumprimentar, esses hábitos nos atrapalham, como eu falei outra vez. Mas eu acho que são medidas simples. Lavar as mãos seguidamente, lavar o rosto seguidamente, usar álcool seguidamente nas mãos e usar máscara no contato próximo com outras pessoas. E sair à rua, eu acho que também, eu prefiro usar máscara, sair à rua. Eu acho que isso é de bom tom e vai ajudar muito a nossa população a evitarmos os problemas de nós termos uma doença. Porque a maioria das pessoas, claro, 80%, vão ter uma doença sintomática, uma doença simples, mas a gente tem que pensar diferente. Eu posso ter resistência? Pô, beleza, estou resistente, não tem problema. Mas tu pode levar a doença para a tua família, alguém em casa, teu pai, tua mãe, tua avô, tua avó, ou alguém que esteja novo, que tenha algum problema de saúde em casa, e você sim, você sendo assintomático, porque não se cuidou, ou tu passar a doença para o familiar teu, que ele venha a ter um problema grave. Isso nós temos que ter consciência, que nós temos que fazer a nossa parte, também pensando nos uns, na nossa família e nos outros. Porque a gente pensa, não, eu estou bom, não tenho problema. Mas temos que pensar na nossa família. Doutor, eu agradeço a sua participação aqui hoje, essas novidades que o senhor já trouxe para a comunidade de Andradas, e claro, ter uma próxima oportunidade, falando mais sobre coronavírus e sobre outras doenças, claro, sempre levando orientação para toda a comunidade. Então, fica a lembrete a todos, a população que tem a Unimed, que é a carteirinha 295, o 0800 7233333, a partir de amanhã, nós estamos fazendo os testes finais hoje, já testamos lá, né, para tudo que vai fazer, tem que ser testado. Nós testamos hoje, para amanhã está 100%, amanhã pela manhã, a partir das 8, 9 horas, deve estar funcionando efetivamente para a população que tenha o seu plano de saúde. Obrigado. Conversamos hoje com o presidente da Unimed, Alcio Contre. Outras informações você acompanha pelas nossas redes sociais e também às 19 horas no Telejornal Integração.